A som é plural, a som é digital, a som é plural, a som é digital. Que coisa você tá aqui, hein? Tá até estranho te ver aqui. É, o Salvador falou que o bom filho a casa torna, não tem jeito. Vocês perceberam quem voltou? Sim, gente, o Rogério Alves tá aqui com a gente agora. E já aproveitamos, se você tiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita pra ativar o sininho, se inscrever e bater um papo aqui com a gente. E aí, Rogério, como é voltar pra casa? É bom, é bom voltar, é bom, sabe, tá aqui de novo, né? Foi uma experiência muito grande, mas eu quero, antes da gente começar esse papo de hoje, Estela, agradecer a sua dedicação, a sua, sabe, essa seriedade nos compromissos. Agradecer o Davi Rangel aí pelo convite que eu fiz, ele aceitou. Foi uma honra. De pronta, ele é uma pessoa muito especial, né? As pessoas, às vezes, conhecem o Davi pelo rádio, agora conheceram um pouco pela televisão. Agora eu vi o jeitão dele. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, assim, eu lido não há muito tempo, mas virou um amigo de coração. Vocês são parecidos, entendeu? São, a mãe dele já disse até que nós somos irmãos, né? Então, fica aí o agradecimento bem de coração ao Davi, a você, né? A produção aí do programa, ao Marconi, a todo mundo aí da TV, de manter esse sonho, de manter esse ideal, de manter essa ideia de acreditar em si de pé, né? E hoje, se vocês observarem, né, na TV hoje ali, vai estar a acreditar em si, não mais com o Davi Rangel, mas com o Rogério Alves e com a Estela Vida. Eu acho que nada mais de direito do que dar o reconhecimento às pessoas que prezam, que trabalham com a gente, que lutam pelo mesmo ideal e acreditam nas mesmas coisas. Isso aí, dona Estela. Não, meu Deus, eu não estava preparada para isso. Obrigado por tudo. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma surpresa, eu não sabia que ia trocar o nome, obrigada, obrigada. Foi uma responsabilidade, né, manter aqui e cuidar de algo que você idealizou com tanto carinho. E aí, como que foi essa sua experiência? Por que que você saiu? O que que a Globo não mostra, Rogério Alves? Eu acho que a Globo não mostra, né, e o acreditar em si vai mostrar esse convite que eu recebi, essa proposta, que não é a primeira. Eu já tinha recebido inúmeras propostas para entrar nesse mundo da política e eu resolvi aceitar. Eu gosto de desafio, eu gosto de acreditar em mim, eu gosto de acreditar nos meus potenciais e eu acho que nada melhor para ensinar a gente do que a experiência. A teoria, ela é muito importante, ela faz parte do aprendizado, mas a experiência em si, né? Eu vi coisas nessa cidade que eu não tinha ideia, sabe? Eu vi lugares, eu vi situações, pessoas nessa cidade que eu não tinha ideia. Porque a gente acaba vivendo numa bolha, né? A gente vive numa bolha social ali, você vai sempre aos mesmos lugares e frequenta os mesmos, está inserido num grupo social. E com essa caminhada aí pela cidade eu vi coisas que realmente mudaram a minha forma de ver as coisas, ver a cidade, ver a responsabilidade social, o comprometimento social. Teve um momento que, em um dos vídeos que a gente gravou e fez, que você falou que ao não ver a necessidade, aquilo não é resolvido. Então tem muita coisa que não está aos olhos das pessoas e isso acaba não sendo solucionado, né? O termo que eu usei foi invisibilidade social, né? As pessoas e a situação e as circunstâncias ficam invisíveis. Quando você não vê e não toma conhecimento daquilo, aquilo não provoca a necessária solução, o necessário encaminhamento. Eu vi muito isso, né? Essa invisibilidade social, sabe? Ruas, localidades, comunidades, lugares próximos a centros urbanizados, sem a mínima condição, sem a mínima infraestrutura. Foi uma experiência magnífica, uma experiência que mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de pensar na responsabilidade social. Na responsabilidade social e a política, ela é um instrumento, eu acho que só ela... Porque você não aceitava antes, você já teve vários convites para participar da política e aí você não aceitou. O que era a sua visão em relação a isso? É aquela visão nublada, né? Eclipsada ali de que você, envolvendo-se na política, você acaba envolvendo-se num mundo que a mídia e as circunstâncias... O senso comum ali... O senso comum mostra que não é positiva. Sim. Esse foi o meu receio e eu acredito que seja o receio de muitas pessoas. Sim. Estela, olha, você conviveu dentro desse processo, apesar de estar aqui no programa, poder estar no programa, né? Sim, sim. Você participou dos bastidores, da produção de muito material para essa campanha, foi essencial até a sua participação. E o que a gente percebe é que a política é o único instrumento, sabe? A responsabilidade é muito importante, mas quando a gente senta ali na cafeteria para tomar um café, a gente está falando de política. Sim. Quando a gente... Está falando de negócio, de venda, de... É política, sabe? É política. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E o que eu senti, o que eu tenho, sabe, até para dizer para você que está nos assistindo, é que eu conheci muita gente. Conheci muita gente que eu não gostaria de ter conhecido, isso é real, e eu acho que em todas as circunstâncias, em todos os ambientes isso acontece. Mas conheci muita gente boa, muita gente humana, muita gente, sabe, que realmente está ali no meio político por dedicação, por acreditar naquilo de forma positiva. Sim, eu acho que os bastidores das eleições, né, os bastidores das eleições municipais de 2024, mostrou para a gente que tem pessoas que estão fazendo, né, assim, que tem muita necessidade, tem muitos lugares, assim, que precisam de mais força. Eu acredito que seja isso, tem muita gente fazendo, mas que precisa de mais força para alcançar mais. Associação de moradores, associação de agricultores, né, pessoas mesmo, assim, que se destacam dentro das comunidades, muita gente fazendo aquilo que o poder público deveria fazer, né, e não fez até aquele momento. Então, você percebe que tem muita gente boa envolvida nesse processo. Que coisa boa, né? Eu acho que a coisa só funciona por isso. Sim. Porque tem muita gente boa fazendo coisas que são necessárias a serem feitas. Porque, teoricamente, não era para a conta fechar, era para estar muito pior. A política, às vezes, as pessoas pensam, e eu pensava isso, que estava envolvida em muito dinheiro, a gente fez uma campanha sem nenhum recurso, Isso fez com que a gente pegasse na alça do caixão ali, né, gravasse as propagandas em celular, e fosse realmente aos lugares, sem aquele aparato normal das grandes campanhas. E isso fez com que eu me aproximasse das pessoas, né? Você, como publicitária, como, né, essa coisa do cuidado com a pessoa e com o visual, você sempre me diz dessa minha, desse meu distanciamento, dessa dificuldade das pessoas em se relacionarem comigo ou concluírem, né? A partir do meu senho mais fechado, da minha... Gente, vocês vão ter que aprender a gostar do Rogério há cinco meses. Pois é, eu, durante a campanha, eu disse isso, eu já rio pouco. Durante a campanha, eu conheci lugares, pessoas e situações que me fizeram rir ainda menos, né? Mas a gente, Rô, dá um sorrisinho, não dá, mas a gente... Não tem jeito, não tem jeito. O coração é fofo, é mesmo. Eu acho, assim, que foi um aprendizado maravilhoso. Eu aconselho, inclusive, para as pessoas, sabe? Sim. Eu aconselho, porque você vai ter uma noção mais exata do que é, realmente, esse mundo da política. Foi uma experiência de seis meses. É, porque começou antes, né? Começou, começou muito antes. Você começa a pensar naquilo, que teve o processo da propaganda eleitoral, no qual você não podia aparecer, mas esse processo de pensar na cidade, de olhar para as necessidades, de aceitar esse convite, né? Porque como que foi esse momento ali de aceitar o convite? Porque você vinha de um lugar que não para pertencer à política, que não queria saber de política, para um momento que você aceita um desafio que te coloca em nada de conforto, né? É tudo contra, tipo... Eu acho que é isso. O primeiro é o amor e gostar de desafios. Eu gosto de desafios. Principalmente quando as pessoas dizem que não vai dar certo. Quando as pessoas dizem que não é isso, não é assim, eu gosto de desafios. E saber se essa escolha do acreditar em si, desse nome, desse título, não foi por acaso. Eu acho que a autoconfiança, a autodeterminação, a disposição. É muito fácil malhar, é muito fácil jogar pedra, né? Sim. Eu brincava sempre que eu saí da posição de quem joga pedra para ser a vidraça. Sim. A proposta era essa, do risco de ser a vidraça. Sim. E as pessoas dizem assim, mas o resultado foi quase que medíocre. Não sei, não sei, realmente não sei, porque o aprendizado foi muito grande, a experiência foi muito rica e eu saí muito mais forte. Sim. Eu não saí derrotado dessas eleições, eu saí muito mais forte porque eu acreditava numa coisa, fui convencido de que não é assim, de que tem caminho correto, de que tem como fazer direito, de que tem como se postar, de se propor de forma diferenciada. Eu acho que é essa, a esperança, né? Eu acho que essa experiência da política, na verdade, trouxe um senso de esperança. Porque se tudo é política, se tudo que a gente faz é política, se a gente não tem alguém bom lá dentro, como que a gente pode ter esperança? Inclusive a gente abraçou, Estela, uma proposta diferente, que não era a de solucionar todos os problemas de forma miraculosa, de forma mágica, né? Era coisa da administração, da capacidade de gestão, da capacidade de administrar a estrutura já existente, não de forma ilusória construir uma nova Friburgo. Sim. Então a ideia não era essa, era de propor para as pessoas de que a estrutura existente precisa de gestão. Não que não haja, não que não esteja acontecendo hoje. Mas pode melhorar, né? Pode melhorar, pode melhorar muito. E a gente vê que a cidade cresceu muito, a cidade tem uma estrutura muito forte, muito pesada, mas falta a mão do gestor, falta isso. Esse aprendizado é muito interessante, porque eu acho que essa coisa de você se colocar, de falar, eu vou, não é só de tomar decisão num rompante. Eu acho que é assim, de você parar e pensar, e eu pensei durante algum tempo, antes de aceitar o convite, eu sou capaz de realizar essa missão, essa tarefa? Porque não adianta você aceitar uma tarefa que você não é capaz. Sim. Então foi uma autoavaliação, uma autoanálise de falar assim, eu tenho capacidade? E cheguei à conclusão que sim, e por isso eu aceitei esse convite. São 25 anos de experiência em gestão, né, Rogério? São muitos anos lutando com muita dificuldade, não dificuldades pessoais, graças a Deus a vida de uns tempos para cá melhorou muito, a vida pessoal. Mas na parte de gestão, de administração de pessoas, da própria instituição Lara Abrigo Amor a Jesus, isso me ensinou muito, me capacitou muito, e a proposta era essa mesmo, de se dedicar durante algum tempo. Assim, eu gosto muito do que a gente vinha comunicando, conversando, porque sempre valorizou muito a sua essência, aquilo que você sempre fez por querer fazer. Que é tanto essa questão do LAGE, né, você já está há mais de 30 anos envolvido com o processo do LAGE, e eu gosto de dizer que é 25 anos de experiência em gestão e 30 anos cuidando de pessoas, né? Porque é ter esse olhar para as pessoas, acho que ou acreditarem que você nasceu dentro do LAGE, não foi? Nasceu dentro do LAGE, esse projeto nasceu dentro do LAGE, junto com o Márcio, com a Flávia, né, nós escolhemos esse nome por isso, porque a intenção era empoderar as pessoas que ali trabalham. Porque quando a Estela fala 30 anos cuidando de gente, né, eu não vou lá trocar a fralda, não vou lá dar banho, né, não vou lá alimentar o idoso incapaz ou momentaneamente incapacitado de se alimentar. Mas é cuidar do todo, olhar, ter uma visão holística, ter uma visão integral de tudo, e fazer com que todos recebam de forma equânime, de forma justa e igualitária, os cuidados que a instituição tem como dispensar. E na cidade, se você olhar, é só um espectro maior, é só um macro, né? Porque você tem que olhar para a cidade como uma instituição, uma estrutura que tem que cuidar de todos de forma igualitária, de forma equânime e justa, né? É olhar para as pessoas, né? Foi só um pouco de audácia de querer sair do micro, né, de uma estrutura micro para uma estrutura macro, mas acreditando que não tem muita diferença, né? O que falta às vezes é poder de decisão, é pulso, é determinação, é foco. Eu falei muito durante essa campanha de metas, de objetivos, sabe? Eu acho que falta um pouco de meta, de você começar o ano sabendo aonde você quer chegar em dezembro. E aí cumprir todas as metas e todas as propostas que forem determinadas dentro das possibilidades e das condições existentes. É fazer esse planejamento, olhando aonde exatamente a gente quer chegar e trabalhando para isso no dia a dia, né? Tendo mais, tangibilizar mais do que eu querer fazer. Eu vou fazer e dessa forma será feita, né? É a essência do acreditar em si, gente. Você veja que a gente vem trazendo aqui durante um ano, o programa já vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Agora no início, na primeira semana de novembro, a gente vai fazer um ano. O ano que a gente está no ar aí, trazendo empresários, trazendo pessoas, trazendo exemplos, casos de pessoas que se destacam nas suas profissões, nas suas ações. Porque tudo no final é sobre pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. A gente entra na vida e a gente entra em qualquer projeto visando as pessoas. Ah, mas deu dinheiro, né? O negócio, falando de negócio, deu dinheiro. É consequência. Porque se você entra em qualquer projeto pelo dinheiro, eu acredito, em particular, é a minha forma de ver as coisas, a possibilidade de não dar certo é muito grande. Eu acho que as consequências, sabe? É um processo natural. Entender o dinheiro como consequência. Eu sempre vi as comissões, no caso da venda, eu sou apaixonado pelas vendas, eu sempre vi as comissões como uma consequência do trabalho executado. E essa, sabe, eu acho que falta muito, às vezes, para o empresário, eu quero virar essa página da política, eu acho que falta muito para o empresário, falta muito para as pessoas. Porque no final, todos nós temos um projeto, todos nós temos um ideal, uma ideia. Eu acho que falta muito para as pessoas a busca da felicidade. Durante a pandemia, eu aprendi e desenvolvi um método e uma fórmula diferente de trabalhar na venda. Hoje eu visito muito menos os meus clientes. Existe um jargão, uma ideia pré-concebida, um pré-conceito dentro da venda de que você tem que visitar exaustivamente o seu cliente. Que sem visita, as vendas não acontecem. Eu já tenho dúvidas sérias sobre isso, porque hoje eu percebo que o tempo é tão valioso que se o problema, se a questão, se o pedido, se a venda puder acontecer... Se puder ser um e-mail... De forma rápida, eficiente, por e-mail, por um diálogo no WhatsApp, por uma mensagem de voz, por uma mensagem de texto, o cliente prefere. Sim, é aquela história do... Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Porque, às vezes, quanto mais... Eu acredito que seja uma construção, né? As pessoas, elas têm medo, assim, talvez, ah, eu não conheço, não sei. Mas, a partir do momento que você tem confiança do seu cliente, você tem um atendimento rápido, o cliente, ele pode ter essa segurança do que está sendo conversado com você, isso te possibilita, ainda em possibilidade de negociação, não é? Eu tenho um caso muito interessante e emblemático nessa questão de valorização do tempo, gente. Trabalhando na Elastam, eu atendia também, além de Nova Friburgo, atendia o Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E uma empresa muito grande de lingerie no Rio de Janeiro, de renome nacional, eu atendi essa empresa e, um dia, lá pelas duas horas da tarde, um gerente de compras, um comprador da empresa, me diz, eu preciso que você venha aqui na empresa urgente, hoje, agora. Eu estava em Nova Friburgo. E ele foi tão taxativo e tão específico na necessidade da minha presença que eu peguei o carro e fui. Cheguei lá por volta de quatro, cinco horas da tarde, no finalzinho do expediente, e ele me recebeu prontamente e me entregou uma amostra de cor. Era só isso que ele queria, me entregar uma amostra, um pedaço de vinte por vinte, vinte centímetros por vinte de um tecido para enviar para a fábrica, lá em Blumenau. E ele não se tocou, ele não teve a sensibilidade, a humanidade de saber que eu moro em Nova Friburgo e ele estava no Rio de Janeiro há duas horas e meia de carro. Sim. Ou duas horas. Então, eu sempre lembro desse caso. Eu disse assim, mas era isso? Era isso. Eu queria te entregar uma amostra, ou seja... Você está de saca a mágica. Era só isso, eu quero resolver o meu problema, eu tenho que entregar uma amostra, está entregue, não importa que você andou duzentos e cinquenta, trezentos quilômetros, mas foi lá no Rio de Janeiro. Ah, o que ele poderia ter enviado para a fábrica, né? Porque você em si, você vai ter que enviar para a fábrica. Atrasou o processo, né? Atrasou, exatamente. Porque eu tive que voltar para Friburgo, cheguei em Friburgo à noite, no outro dia eu coloquei no Sedex, eu não me lembro a forma que eu enviei, mas isso tem muitos anos. Então, sabe, preze pelo seu tempo, né? O empresário preze pelo seu tempo. Se você pode resolver de forma confiável, de forma tranquila os assuntos, vamos resolver. Sim. Sem a necessidade de tomar o tempo das outras pessoas. Isso é amor às pessoas, é reconhecimento da importância das pessoas. Sim. A nossa conversa do acreditar em si é uma conversa voltada para o desenvolvimento desenvolvimento pessoal das pessoas, né? Com dúvida. A gente quer desenvolver o potencial humano, né? É trazer esse diálogo e essa conversa para que as pessoas possam acreditar mais nelas e, a partir disso, fazer diferente. A gente foi aquele post da monja, né? Que o mundo que você vê é a partir do que você tem dentro de você. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. E aí, a partir do momento em que você acredita em você, a partir do momento em que você se enxerga diferente, as coisas à sua volta mudam, né? Eu queria, sabe, aproveitar esse momento, esse programa hoje que a gente está chamando ele de transição. Sim. Esse fechamento dessa primeira temporada, a partir da semana que vem a gente vai começar numa outra pegada, num outro ritmo. Mas eu queria dizer para você, dessa experiência minha, de você acreditar em você, sabe? De você não ter medo desse mundo obscuro, né? Voltando lá para a política. Nossa, não se meta nisso. Isso é muito perigoso. Cuidado, não se deixe corromper. Isso eu vi durante esse processo. E eu costumo dizer assim que isso é todo um processo de crescimento, de aprendizado, riscos que você se coloca à disposição para correr e, no final mesmo de tudo, o que vale é a capacidade de aprendizagem, de aprender, de apreender essas experiências, de interiorizar essas experiências. Sabe, foi isso que eu tirei dessa grande aventura aí, desses 180 dias, de aprender muito, aprender muito, principalmente sobre mim mesmo. Principalmente quais são os meus limites, qual é a minha forma de lidar com as pessoas, qual é grande ou não tão grande o meu poder de observação, de julgamento. Você se coloca, você se dá, você se entrega. E isso dá o direito às pessoas de te julgarem. E esses julgamentos foram muito fortes, mas, graças a Deus, na grande maioria, na quase totalidade das observações, elas foram positivas. Isso te encoraja, te coloca realmente de que você está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, de você acreditar em você. É porque esse lugar é muito sobre acreditar em você. Porque todas as pessoas têm uma opinião. E aí você precisa estar muito seguro de si, dos seus propósitos, da sua verdade, para que você possa ouvir aquilo e saber discernir. Se é algo que você vai apreender ou se é algo que você vai deixar passar. E, para você, qual foi o maior desafio desse processo? O maior desafio, Estela, eu acho que foi lidar com pessoas movidas por questões diferentes. Pessoas que você percebia que estavam ali, naquele contexto, movidos não pelo mesmo ideal meu, não pelos mesmos motivos meus, mas por outros motivos, em alguns momentos até duvidosos, ou censuráveis, muitas pessoas se envolvem nesse mundo real da política. E a gente sabe disso. Basta ligar a televisão em qualquer telejornal ou entrar na internet, aí que você vai ver que existem muita gente, existe muita gente movida por outros interesses e por outros motivos. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil de ver que existe... Você tinha que estar naquele lugar porque aquela pessoa faz parte daquele lugar. Existe, existe lá dentro da política realmente muita coisa censurável, muita coisa temerosa, ou temerária de você tomar cuidado, sabe? E como se manter nesse lugar, mantendo sua honestidade, o seu propósito? Eu acho que é isso. Eu saí... Como é fazer isso? Eu acho que é você ter postura, você ter convicção daquilo que te levou ali. Perfeito. E isso não te deixa corromper, não te permite corromper. Até porque quando eu entrei, antes de entrar, a primeira consulta foi com a família. Perfeito. Até porque eles, normalmente, nesses processos e nesses casos, são as maiores vítimas. São os mais atingidos. Você entra e se blinda, mas e as pessoas que te amam? E as pessoas que estão ligadas a você? Que, às vezes, ouvem comentários, ouvem observações não tão positivas. Até porque, diante de mim, às vezes, é meio difícil da pessoa fazer uma crítica. A pessoa acaba se intimidando e acaba não fazendo a crítica. Então, eu acho que a maior preocupação e o maior aprendizado disso foi que existem pessoas por trás da gente e a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. E isso acontece na empresa, acontece nos negócios, porque a corrupção não está só na política. Sim, exatamente. A política é uma reflexão. Não, os perigos não estão só na política, não. Sim. Os perigos estão aí na vida social, na corrupção passiva, na corrupção ativa. E qual foi a questão que foi colocada para você quando você foi perguntar à família? A primeira coisa que... A primeira colocação da família foi de admiração, porque eu sempre disse que não pretendia entrar. Mas a segunda, como sempre, foi de apoio. Sim. Foi de apoio incondicional. Isso aconteceu até às 5 horas da tarde do dia 6 de outubro. E foi uma experiência válida. E eles mandaram você avisar o quê? Avisa lá que no primeiro erro... Essa foi uma observação muito especial dos filhos, né? Dizer que as pessoas sabem que você, diante de qualquer desvio de conduta, de qualquer erro, de qualquer problema, você vai fazer a denúncia. Não vai precisar de que ninguém faça a denúncia. Essa é uma demonstração do conhecimento, né? De que as pessoas realmente conhecem a gente, sabem da índole, sabem da seriedade que a gente busca ter na vida, né? Sim, sim. E, sabe, Estela, terminando esse programa, a gente está terminando esse programa, eu acho que eu quero fechar esse ciclo deixando uma mensagem, assim, sabe? De que não se prive, não se boicote, não se deixe levar por coisas que você ou as pessoas dizem que você não é capaz de fazer. Acredite em você, acredite nos seus potenciais, sabe? Assuma os riscos. Assuma os riscos. Viva, viva intensamente. Quebre essa rotina. Busque novas experiências, porque os conhecimentos são muito interessantes, a experiência é muito interessante. Costumo escrever que a vida é uma professora muito legal, muito, mas muito... Assertiva. Disciplinadora, sabe? Você responde pelas suas ações, você responde pelos seus atos. Então, valeu a experiência. Vou acreditar em si, está de volta, né? Agora com Rogério Alves e Estela Vida, oficialmente. Com uma nova dinâmica. Nova dinâmica. A partir da semana que vem, esse programa vai ganhar aquela dose de pimenta, sabe? Que acidez. Que eu acho que você gostaria, fazer as perguntas que você gostaria de fazer. Perfeito. Obrigado, Estela. Obrigado por cuidar tão bem do projeto de estar em si. Enquanto eu estive fora, você e o Davi Rangel cuidaram muito bem desse projeto. Nossa, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada. É um projeto muito lindo que a gente quer que cresça, evolua. E cresça junto com as pessoas, né? Porque o objetivo desse programa foi criado para atender as pessoas, para estar junto com as pessoas. E a gente quer que a galera venha junto com a gente, né? Semana que vem a gente está de volta com uma nova dinâmica, começando a segunda temporada do Acreditar em Si, pessoal. Aguarde, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.